Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A novela da vida real É isso aí, gente Olha aí o tapete preto agora com chuva Tudo bem, galera? Obrigado por vocês estarem aqui novamente Clicando aí no meu vídeo E me dando essa oportunidade de mostrar um cadinho desse país pra você também Mas antes de eu iniciar o vídeo, gente Deixa eu ter uma conversinha séria com vocês, né? Conversar novamente sobre aquele assunto que tá as vinhetas aí na frente, né? Sobre o jogo da barba E daí? Você já fez a sua doação? Bom, tem um recadinho aí da dona Esther pra vocês Ouçam aí o recadinho dela Oi, pessoal Obrigada pela ajuda de vocês Continue nos ajudando Pra gente bater a nossa meta E conseguir realizar Os nossos pagamentos que estão em aberto Obrigada Né, vó? Só com um beijo Obrigada, pessoal Obrigada, pessoal Continue nos ajudando É Né? É É isso aí, gente Se você já fez a sua doação lá pro Olá O Sterlalar O Sterlar, né? O Sterlar Meu, muito obrigado de coração Muito obrigado mesmo Por você ter ajudado essa entidade aí Esse Essa Essa casa desses velhinhos aí Muito obrigado mesmo E se você não fez a sua doação Ainda tá em tempo, tá? Nós estamos na nossa campanha aí Até o final de novembro Os dados estão Os dados da conta Estão no início desse vídeo É só você procurar lá E fazer a sua doação Ok, galera? Eu vou colocar aqui os dados Vai colocar aqui também? Vou Isso Então põe aqui depois desse assunto Tá? Aí, galera Olha só Tapete preto Agora BR-060 Estamos em Anápolis Goiás Olha a chuva Que nós estamos pegando Aqui em Anápolis Goiás Olha aí, ó Churrada forte Chuva forte mesmo Luía Eu vou conversar Um assunto Né? Daqui a pouco Com vocês Mas por isso Vocês vão Vão assistindo aí A nossa viagem No meio dessa chuva Põe chuva nisso, hein? Ô louco Olha aí A gente quando costuma Vir aqui pra região De Anápolis Goiânia Brasília Eu e a Leila Sofremos muito, né? A gente sofre muito Com a situação Da umidade aqui Então a gente Já fica com problema, né Leila? Nariz e garganta Quando não tem umidade Quando não tem umidade Agora olha que beleza Será que agora A gente vai ficar muito Falando da umidade? Né? Então agora Temos umidade Bastante aqui Dá pra ficar sossegado Então, gente Olha aí Passando por Aqui é entrada Pra Putaia Carta Goiás Onde a gente vai Carregar na Carta Fabril Hoje a gente Tá passando Carregado E do lado Do nosso lado esquerdo Aqui é a cidade De Anápolis E já passamos A divisa São Paulo E Minas, né? Temos até um vídeo Pra mostrar a divisa Tem Mostra o vídeo Aí da nossa passagem Pela divisa São Paulo E Minas Gerais Divisa de Estado São Paulo Minas Gerais Tchau São Paulo Tchau São Paulo Seja bem-vindo Minas Gerais Olha o rapaz Pescando Aí Olha Eu ia mostrar O vídeo Olha Olha O vídeo Tá baixo Tá aparecendo As pedras Muito baixo Muito baixo Olha O pessoal Andando lá No meio Do rio Andando Bastante Bem a frente Eu teria medo De andar ali Mas de repente Pode afundar Isso aí Vai dar uma aula Também Olha ali O pessoal Brincando Tá bem gostoso Vendo Aqui também Cheio de gente Aproveitando As margens Do rio É Só aproveitando Chegamos Estado de Minas Gerais Primeiro Estado De São Paulo Já ficou No retrovisor Agora é só Minas Gerais Pra frente E amanhã Tem mais É isso aí Gente São Paulo Já ficou Pra trás Minas Gerais Já tá No retrovisor Também E agora Estado de Goiás E vamos apontar Daqui a pouco Rumo ao estado Do Tocantins É o que nós vamos Com a nossa viagem Rumo a primeira Cidade De Marabá Lá no Pará Vamos conhecer O Marabá Vem com a gente Vem Que eu vou levar vocês Pra conhecer O Marabá Galera O assunto Isso é direito Gente Leva De onde Que canal Que eles é Nós na estrada Canal Nós na estrada Mandar um abraço Pra esse casal querido Que a gente estima Tanto Xande Pra vocês Todo sucesso Todo sucesso No mundo No mundo No mundo mesmo Com uma nova Com uma nova atividade Que beleza Quanto mais longe Mais perto Estaremos Mais ou menos Que eu falei No passado De você encontrar A sua carga Pra você Que não tem Experiência Nenhuma A modalidade Mais eficaz Que você vai ter Vai ter Os aplicativos De carga São vários Aplicativos De carga Que você pode Procurar Tem frete Brás Tem Tuk Pad Tem um monte De outros aplicativos De carga Então você Vai acessar Primeiro Os aplicativos De carga E ali Você vai encontrar Aquela carga Que esteja Compatível Com você Que esteja Indo para o destino Que te interessa E que tenha O valor De frete Que também Te interessa Aí você vai Fechar Contrato Com a Transportadora Primeiro Você vai fazer O contato Com o telefone Indicado No aplicativo Ou se você Já tem Uma certa Experiência Na estrada Você tem Os seus contatos Você tem As pessoas Com quem você Já carregou Ou talvez Com alguma Indicação Que você tenha Alguém Então você vai Fechar o contato Com a pessoa E nesse contato Gente Você vai precisar Saber Agora nós vamos Dar uma saída Aqui gente A 400 metros Vamos dar uma saída Vamos A marginal Para pegar A Belém Brasília Pegar a Belém Brasília Não A Belém Brasília Nós já passamos Desculpa A minha falha Pegar Sei lá Se é Belém Brasília De repente Nós vamos Pegar A BR 153 Desculpa Se falei Errado Mas pode Me corrigir No vídeo Aqui Eu acho Que o meu GPS está Aberto Ele está Falando É É a Matilda A Matilda Que está Enchando O meu GPS O teu GPS também Está falando É Duas Matilda Então Falando Então Dá uma pausa Aí Deu certo? É Ótimo Ótimo É que o celular Da Leila A gente Estava O celular Da Leila Estava conectado No GPS Também Aí ficava Duas Duas Matilda Falando Então Gente O que eu quero Dizer Para vocês As principais Perguntas Que você tem Que fazer Quando você Fechar O primeiro Contato Ou A transportadora Ou a pessoa Que é O Frete Essa pessoa Pode ser Direto A transportadora Como Também Pode ser O Agente De carga Pode ser Direto A transportadora Como também Pode ser Um agente De carga Então Daí Você vai Tentar Acolher A maior Quantidade De informações Com ele A principal Informação Que você vai Colher Com eles É se o Frete É livre De carga Descarga Livre De carga Descarga Significa Que você não Põe a mão Na carga Você não Precisa Nem pagar Para descarregar E nem Descarregar E se ele Falar Que é livre Normalmente Normalmente Muitos frete São livres De carga Mas você Tem que pagar Descarga Olha aí Vamos apontar Pro agora Para O estado Do Tocantins Aqui na BR Agora BR 153 E vamos Nós agora Rumo a cidade De Tocantins Tá gente Cidade Não O estado Do Tocantins Ou Minha memória Tá aí Ligada 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 No assunto Muito bom Então gente É uma das perguntas Que você vai fazer Se é livre De carga Ou descarga Outra pergunta Que você pode fazer Tá É O valor Do frete Igual A forma De pagamento Do frete Tá Normalmente As transportadoras Pagam 70 30 70 De adiantamento E 30 Depois que chegam Os canhotos Algumas Já pagam Os 30 Na foto No whatsapp Então aí Tem várias Olha só A poça aí Olha só A poçada Na água Então aí Tem várias Várias modalidades Tá gente Então Basicamente São duas perguntas Importantes A fazer São essa aí Não se enrolar Nas perguntas É lógico Você vai Colher Melhores Melhores Informações Se a pessoa Fala Ó O frete Você que tem Que pagar Aí você tem Que perguntar A descarga Você tem Que pagar Aí você tem Que perguntar Se na empresa Tem o pessoal Pra descarregar Aí a gente A gente paga Se você Precisa Levar A chapa É importante Que vocês Miúçam Bem Os detalhes Pra que Você não Chegue lá No local E não tenha A chapa Não tenha Nada E você Não consiga Descarregar Teu caminhão Tá Ou as vezes Você contrata Um chapa Na entrada Na cidade E chega Lá na empresa Quem descarrega É a equipe Da empresa Lá E você tem Que pagar Pra eles Aí você Vai pagar Dobrado Vai pagar O chapa E vai pagar A empresa Então Tem que Espilsar Bem esses detalhes O que acontece Depois que você Fechou a carga Com a empresa Aí você vai dizer Olha Eu aceito Esse frete Eu vou fazer Aí você vai Passar Alguns documentos Pra que Seja Feita A sua Análise Pra ver Se você Tá Compatível A carregar Essa carga A maioria Das transportadoras Tá Ela tem A seguradora Da carga Que vai avaliar O seu perfil E dizer Se você Tá Hábito Ou não Pra transportar Essa carga Vamos supor Que você Começou Agora Na estrada E você Ainda Não É filiado A nenhuma Seguradora Tá De Nenhuma Seguradora De frete Aí você Vai dizer O que Pra pessoa Olha Eu não Tenho Pancard Eu não Tenho Boni Mas Você pode Fazer Pra mim O cadastro Do pancard Na Boni E desconto Aí o valor Do valor Do frete Né Normalmente A Boni Você faz Um cadastro Boni É o nome De uma Seguradora De carga Tá Você faz Um cadastro Na Boni Esse cadastro Dura por seis meses O valor É aproximadamente Trinta e poucos reais Eu acho Que essa É só A A Boni Né Não Não é O cadastro O cadastro Acho que é mais Tá Só a renovação Então eu não sei Qual que é o valor Do cadastro A renovação Eles falaram Trinta e oito reais A Leila está dizendo Aqui que a renovação É trinta e oito reais Já o cadastro Tem que se informar Não sei Me desculpem E E a Boni É em torno De cento e pouco E é pra um ano Aí você vai lá Paga O teu cadastro E fica um ano Com validade Aí depois vem o boleto Você tem que renovar Pegar o boleto E fazer a renovação Tá ok gente Então Essa forma Você vai mandar Quais documentos Você vai mandar Documentos do caminhão CNH E a ANTT Tá Que é a guia da ANTT Agência Nacional De Transportes Terrestres Então você vai mandar Esses documentos Todos Pra Pra transportadora Pra ela avaliar O seu perfil E ver se a tua carga Vai ser aprovada Se o teu perfil Será aprovado Pra transportar Essa carga Aí gente Tem muitas Transportadoras Que as vezes Tem algumas Exigências Eu já vi Eu já vi transportadoras Sempre pedi Quando for carregar Levar lona As vezes lona Pra cobrir a carga Ou lona Pra forrar o baú Entendeu Forrar o baú Embaixo Pra colocar a mercadorinha Em cima Isso é muito comum É comum A transportadora Pedir É uma lona Plástica O custo é barato Não é coisa Muito cara Em alguns lugares Que vocês vão Carregar Eles costumam Pedir as vezes O madeirite Igual Se você for carregar Lá na Monde Ou Lá em Conceição do Jacuípe Na Bahia Eles exigem Que você tenha Dois madeirites Tá Madeirites pequenos O madeirite padrão deles É o madeirite padrão Normalmente lá Eles até tem Pra vender Tem uma pessoa lá Que tem uma lanchonete lá Que sempre tem O madeirite Pra venda lá Então São essas coisas Isso aí gente Até aí Eu achei Normalidade Com certeza Cordas Cordas Pra fazer amarração Bem lembrado Leila Obrigado Né E tem gente Que pede até mais madeirite Fiquei sabendo Que lá em Fortaleza Eles chegam A pedir Quatorze madeirites Só que Esses madeirites Gente São coisas Que você vai usar Com frequência Nas suas viagens E madeirite Lona São coisas Que frequentemente Você está usando E realmente É bom Você ter no caminhão Essas coisas Agora Ultimamente Pessoal Eu tenho visto Transportadoras Fazer uma Certa Exigência E aí Eu gostaria De saber Até onde Eles têm O direito De fazer Esse tipo De exigência Tá Eu estava Negociando Uma carga Semana passada Em uma determinada Transportadora E a exigência Deles Era que Eu tinha Que levar Doze Pálices Para carregar Doze Pálices Vazios Para poder Efetuar O carregamento É lógico Eu ia chegar Lá na empresa Para carregar Os pálices Já deveriam Estar prontos Lá A mercadoria Pronta Esses pálices Para carregar E esses pálices Eu daria A base de troca Do que eles Estavam me dando E quando eu Descarregasse O caminhão Eles A empresa Que eu descarreguei Ia me devolver Os doze pálices Aí eu te pergunto Gente Até onde É nossa Obrigação Dos motoristas Dos caminhoneiros Levar pálit Para carregar Gente Olha A chuva Está bem forte Agora Aumentou bastante Né Então gente Eu penso O seguinte Uma indústria Que produz Os seus produtos E não tem a capacidade De fornecer O pálit Para o seu cliente Ou Cobrar Do seu cliente O pálit Sei lá Gente Eu acho isso Bem complicado Aí jogar Essa responsabilidade Para o caminhoneiro Para o motorista Que está comprando O pálit Para levar A mercadoria Do cliente Tá A mercadoria Do fabricante Pô Eu acho Que isso Já 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 é um abuso Do nosso caminhoneiro Pelo seguinte Veja bem Se eu for colocar Doze pálits PBR No meu caminhão Gente Ele vai ocupar Um espaço Um espaço No meu caminhão Mesmo que eu coloque Ele sem filhado Ele vai me tomar Praticamente Um metro e pouco É um metro Por um metro e vinte Mas aí a altura Que eu não sei Vai dar mais ou menos De um metro De um metro e pouco De altura Os doze pálits Dá até mais De um metro e vinte Aí Aí eu te pergunto Gente Até onde Isso é responsabilidade Nossa De levar Os pálits Para ser carregados A transportadora Até diz Ó Se você quiser Nós fornecemos O pálit Tá Só que você Tem que vir aqui Na transportadora Pegar o pálit Levar lá No fabricante E tem uma Depois que descarregar Tem que trazer O pálit De novo Para a empresa Então quer dizer Gente Eu vou pegar Uma carga Eu vou lá Para Bahia Vamos supor Andar a dois mil quilômetros Tá Vou descarregar E vou voltar Com esse pálit Para entregar Para a empresa Sei lá Quando Eu vou voltar Para a cidade Novamente Que nem o caso Meu e da Leila Que a gente Não tem destino Vou ficar passeando Para o pálit Da transportadora Aí Ah Eu não acho Isso certo Então vai Comprar o pálit E levar Foi A opção Que eu tinha Era de comprar Doze pálits Tá E lá Do cliente Carregar E depois Descarregar Pegar os doze pálits E procurar O lugar Para vender É lógico Né Que nessa Conta E nessa Venda Eu vou sair Perdendo Né Porque você Compra o pálit Ao preço E as pessoas Não vão te pagar O mesmo preço Que você comprou Para recomprar O pálit Então É uma situação Meio complicada Tá Eu acho isso Um abuso Com os caminhonetes Eu Na minha parte Não fiz Não fiz O frete E gostaria De recomendar A todos Os caminhoneiros Que Pó Vamos se colocar Nessa posição E não vamos Deixar E não faltar Por causa Desse tipo De exigência De estar Transportando Pálit É um ou outro Isso não é exigência Muitas vezes Da transportadora Entendeu Não é Não é que é culpa Da transportadora Isso Isso é muitas vezes Culpa do embarcador Do fabricante Da pessoa Que você vai lá Coletar Então a pessoa Tem que vir Coletar aqui Mas tem que trazer Pálit Aí é muito Confortável Montar uma indústria Vou fabricar O meu produto Ah mas Pálit Eu não quero comprar Quem quiser carregar Que vai Que vai trazer Os pálits Para mim Aqui Para carregar Eu acho Isso um abuso Muito grande Com a nossa Categoria E se a gente Não se posicionar Eles vão estar Pedindo pálit E daqui uns dias Vão estar pedindo Para a gente Trazer as empalagens De volta também Né Mas você viu Que nessa Nessa carga Agora Que a gente Está levando Alguns pálits Sim Ele vale pálit E eles se resolvem Exato Olha Bem lembrado A lei Nessa carga Que nós trouxemos Agora Tem vários pálits A indústria Fez um vale pálit Para a empresa Alguém Então a empresa Vai ter que ressarcir Esses Esses pálits Entendeu Não sou eu Que vai ter que ressarcir É a empresa Que vai receber Esses pálits Passar Agora se eles pegam Esses pálits E devolvem Novamente Para mim Tá Aí eu vou ligar Para a transportadora Olha Me deram os pálits Aqui de novo Eu não vou levar pálits Para a transportadora Nenhuma Tá Aí Aí eu vou pegar os pálits Vou porrar Vou fazer dinheiro Entendeu Ou em último caso Que tal dá para fazer churrasquinhos Com os pálits Né Serve de carvão De lenha É Ó Já fazemos um churrasquinho Aí Convidamos o pessoal E vamos só os pálits Eu acho gente Se a gente começar A água A água Olha que a poça d'água Aí gente Olha aí Como é que está isso aqui Olha aí ó Olha a enxurrada Olha a enxurrada Aí ó Olha só Tomou conta Da rodovia toda Aí a enxurrada Meu Deus do céu Né Olha aqui ó Nossa Eu queria mostrar E daí bem na hora Não deu a Olha lá Os carros passando Aí É uma enxurrada Muito grande Mostra bem do canto Aqui ó Entendeu Olha aí Olha aí Quanta água Olha quanta água Gente Tá um absurdo Tá um absurdo mesmo Muita água mesmo Tá gente Pensa numa chupa Não eu acho Pessoal Eu não sei Mas eu acho Que a gente tem que se posicionar Nessa situação Porque senão Daqui uns tempos Sim Vão tá pedindo Pra gente carregar As empalagens de plástico Trazer de novo Trazer as caixas de papelão Daqui a pouco Vão tá abusando Dessa forma Entendeu Agora se você por exemplo Trabalha com bebidas É diferente É diferente Aí você tem que às vezes levar o engranado vazio Buscar o engranado vazio Cheio Entendeu Aí é diferente Se você trabalha com peixe Aí é diferente Você vai ter que estar levando as caixas de peixe Tudo Agora na transportadora Carga seca Você ficar levando o pallet Para a peça Tá gente Então é isso A minha indignação é essa Gente Eu gostaria de pedir a sua sugestão A sua opinião Deixa aqui nos comentários O que que você acha sobre isso É direito dos caminhoneiros levar pallet Dever É obrigação É Dos caminhoneiros Levar pallet Ou não Tá É nosso dever Que nem a Leila disse Ou não Tá Põe aí nos comentários E vamos ver E você que é caminhoneiro Já passou por isso Ou ainda passa por isso Como é que tá a tua situação aí Deixa ali nos comentários E me avisa Olha aí gente Olha como tá a chuva aqui Olha só Chuva tá realmente Muito forte Muito forte mesmo Né Muita enxurrada Né Por isso tem que manter bem o O Controle aqui Ali vai aumentar Ali vai ter mais água ainda Do lado de cá Tá bastante água Tem Uma chuva como essa aí gente A atenção tem que ser redobrada Né Por isso agora Eu vou prestar atenção aqui Olha só Olha só Olha só Alagou Alagou tudo mesmo Né Tem que tomar cuidado Gente Se não O que que pode acontecer Quando você passa na água Não pode molhar a correia Patinar E você ficar sem direção Entendeu Isso pode acontecer Toma cuidado Quem trabalha com caminhão aí Principalmente se molhar a correia do hidráulico Você pode ficar sem direção Então agora Galera Nós vamos terminar o vídeo aqui Porque o tempo tá muito carregado Tá muita chuva E eu vou prestar mais atenção na rodovia Pra não dar nenhuma zebra aqui Correndo o caminhão já tá patinando Tá patinando bastante Mas não tá chegando a travar não Tá patinando mas tá bem Se a chuva aumentar Ou se o tempo Fechar mais Vou procurar um lugar seguro Parar um pouco Porque Nós não temos pressa de entregar essa carga Nós vamos entregar ela Quando a gente chegar Então Qualquer coisa a gente para Pra que a gente possa chegar Né gente Tá ok galera Muito obrigado por você ter assistido Mais um vídeo aqui no canal do marinheiro Grande abraço a vocês Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe Olha aí gente Olha aí Caiu um galho na pista aí Olha aí ó Olha aí Já caiu um galho aí na pista Tem que ter muito cuidado Né Muita chuva Muita chuva Caiu uma Chuva e vento Chuva e vento Caiu um bambu na pista ali Já tivemos que desviar Pra tudo pegar Tem que ser com cuidado É bem capaz que eu Alguém tá indo bem devagarzinho Lá do outro lado É Do outro lado também Bem devagarzinho Com muito cuidado Essa chuva tá bem Bem perigosa mesmo Qualquer coisa Nós vamos parar um pouco Só que pra isso Nós temos que achar um local Seguro Pra isso Parando aí Mais um tempo Mais carros parados Tem uns que vão Que vão Conseguiu desviar E vários carros parados ali atrás E Também ficaram parados Quando acontece uma chuva dessa A gente tem que tomar muito cuidado Aonde você vai parar Não é vergonha Não é vergonha parar Esperar a chuva passar Isso não é vergonha não Eu particularmente Tenho Mesmo sendo caminhoneiro Não tenho vergonha de parar não Mas tem que procurar um lugar seguro De preferência afastado Do acostamento Porque o acostamento Do próximo ABR Pode ser perigoso Pode ser muito perigoso E tem bastante água na pista Tem bastante água Olha aí Muita água Mas vamos ir devagarzinho Se a gente achar um tanto Nós vamos parar Tá enxumado aí Também nessa terra Aí do lado É complicado parar Exatamente Vai que ela seja uma terra fofa Fofa, né? E daí calha o caminhão É, caminhão você tem que tirar Afastado da rodovia Mas de preferência Um lugar que seja firme É, pra não afrutar Olha aí Outra árvore quase caída aqui, ó Já tinha mais uma árvore caída no chão ali Tem que ter muito cuidado Até o nosso amigo da Coca-Cola Que passou correndo agora há pouco Também Olha a sujeira da rodovia O asfalto, né? Sujeira da rodovia Vento forte Sujeira As árvores aí Tem umas meio Meio balança Mas não cai É, gente É isso que a gente enfrenta No nosso dia a dia aqui É o dia a dia do caminheiro Mas Tudo vai dar certo Vamos com calma Vamos com fé Vem Deus Deus está sempre do nosso lado Por isso que a gente vai Vem devagarzinho O que dá O que dá?